E se uma cidade pudesse oferecer tudo? Oferecer a estrutura para eventos mais completa e profissional da América Latina e ainda reunir o melhor da rica diversidade cultural brasileira. Essa é São Paulo. A maior metrópole do Hemisfério Sul não é apenas uma grande cidade. São Paulo é um fenômeno da economia brasileira. Sede de 63% das multinacionais presentes no Brasil e de quase metade do mercado nacional de feiras e eventos. Com três grandes aeroportos que conectam São Paulo a importantes centros do mundo, a cidade possui as maiores redes internacionais de hotéis, serviços médico-hospitalares de excelência e uma gastronomia que esbanja sabores, tradições e sofisticação. E onde quer que você esteja, sempre há algo novo e emocionante para fazer. Cada região tem sua personalidade, seu estilo, um tipo de experiência. Todas têm estruturas completas para receber seu evento, seja qual for o porte ou o segmento. Faria Lima e Itaim, um dos maiores centros financeiros da cidade e um hub de tecnologia. Também aqui está a Vila Madalena, bairro mais boêmio da cidade. Descolado, artístico, cheio de expressão. A região conta com 28 hotéis e mais de 5 mil apartamentos. Ibirapuera e Moema, qualidade de vida e os melhores sabores em harmonia com um ambiente de negócios. Onde se encontra o Parque do Ibirapuera, com toda a sua beleza e museus. É o local dos grandes eventos de arte, moda e entretenimento. A região conta com 28 hotéis e um centro de convenções. São Paulo Expo. Berrine, um ambiente de visão de negócios com arquitetura moderna, edifícios imponentes e sede de grandes multinacionais. A região conta com 25 hotéis e dois centros de convenções. Transamérica Expo Center, WTC Event Center, Paulista e Jardins. Conhecida por sua importância financeira e cultural, a Avenida Paulista está em uma das regiões mais sofisticadas da cidade. Repleta de atrações turísticas, museus, cinemas, restaurantes, vida noturna e a maior infraestrutura hoteleira da cidade. A região conta com 52 hotéis e três centros de convenções. Centro de Convenções Rebouças. Centro de Convenções Frey Caneca. Centro Fê Comércio de Eventos. Norte, Centro e Leste. A alma histórica da cidade, onde tudo começou. Cenário de grandes espetáculos, revoluções e manifestações culturais. A região conta com 26 hotéis e cinco centros de convenções. Expo Center Norte. Anhembi. Centro de Eventos Promagno. Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Memorial da América Latina. E próximo a São Paulo está o Aeroporto Internacional de Viracopos, na cidade vizinha de Campinas, onde você encontra o Royal Palm Hall, moderno centro de convenções próximo à capital. Em cada uma dessas regiões, uma experiência completa, com conforto e segurança para o seu grupo e seu evento. Uma grande cidade em constante transformação, repleta de pequenos universos, segredos, sabores e, claro, gente que vai receber você de braços abertos. São Paulo. Uma cidade como nenhuma outra. Venha nos visitar e se surpreender. Atenção Paulista de Cirurgiões Dentistas de Cirurgiões Dentistas.